Olá nação palmeirense! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, com notícias em primeira mão do nosso verdão. Mas antes, peço que você se inscreva em nosso canal, se você é novo por aqui, deixe o seu like e ative o sininho das notificações e fique até o final, para ficar por dentro das principais notícias do nosso amado Palmeiras e pegar um presente que deixei para você no final, de como ganhar dinheiro na internet. Agora vamos para o vídeo. Brás critica o ofício do Palmeiras contra a VAR, tem que ter vergonha na cara. Marcos Brás, vice-presidente de futebol do Flamengo, criticou o ofício que o Palmeiras enviou por conta da conduta do VAR no jogo entre Palmeiras e Flamengo, em que houve um empate em 1 a 1 neste último domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Ele disse que o futebol brasileiro tem que ter um pouco mais de vergonha na cara ao tratar desses temas extracampo. Isso se deve a um possível pênalti em Gustavo Gomes no último minuto da partida. No áudio do VAR que foi revelado, ficou clara a frase e agora já foi do árbitro Ramon Abati, no momento em que checava um possível empurrão de Arturo Vidal no zagueiro do Palmeiras. Pênalti claríssimo que não foi marcado para o Alviverde. Já está começando a ficar chato essas situações em relação ao extracampo, que querem interferir, que tem decisão do juiz, que o VAR viu e deixou seguir. Acho que o futebol brasileiro tem que ter um pouco mais de vergonha na cara, para a gente tenha uma postura diferente para esses processos e protocolos, afirmou Bras ao programa ESPNFC. Esse foi o vídeo do canal Palmeiras Campeão, espero que tenha gostado. O presente que comentei está na descrição do vídeo e link fixado no primeiro comentário. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever e fortalecer o canal, deixe o seu like e comente de qual cidade está falando e dê a sua opinião sobre o comentário do dirigente do Flamengo. Sua opinião é muito importante para o nosso canal Palmeiras Campeão. Te vejo no próximo vídeo.